Senhoras e senhores, silêncio, por favor. 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 Senhoras e senhores, silêncio. Senhoras e senhores, silêncio, por favor. Vamos celebrar a nossa vitória. Senhoras e senhores, silêncio. Esse é o meu. Esse é o meu. Esse é o meu. Eu sou a minha. Sou campeão. Você é do meu. Senhoras e senhores, silêncio. Minha família. Esse é o meu. Esse é o meu. Primeira geração. Eu sou a minha. 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 Benfica! Benfica! Viva Benfica, viva Benfica Benficion maior Viva Benfica, viva Benfica Viva Benfica, Benfica é o campeão Viva Benfica, Viva Benfica, Viva Benfica é o maior Viva Benfica, Viva Benfica, Viva Benfica, Benfica é o campeão Faça um barulho! Angola está contigo Benfica, Cabo Verde está contigo Benfica, Moçambique está contigo Benfica, São Tomé e Príncipe está contigo Benfica, Guiné-Bissau está contigo Benfica, Timor está contigo Benfica, Brasil está contigo Benfica, Portugal está contigo Viva Benfica, Viva Benfica Viva Benfica, Benfica é o maior Viva Benfica, Viva Benfica Viva Benfica, Benfica é o campeão Atenção nas estrelas do Benfica A para a Tony, Viva A Álvaro Magalhães, Viva Balneu Fernandes, Viva Miguel, Viva Nuno Assis, Viva Simão Sabrosa, Viva Kim, Viva Montorras, Viva Nuno Gomes, Viva Caradas, Viva Carlitos, Viva Moreira, Viva Silvani, Viva Edi, Viva Luizão, Viva Alcides, Viva João Pereira, Viva Ricardo Rocha, Viva Fissa, Viva Dos Santos, Viva André Luiz, Viva Luna Guia, Viva Paulo Almeida, Viva Everson, Viva Dali Basit, Viva Sovici, Viva Argel, Viva Socota, Benjamin Vulcão Luiz Felipe Vieira Presidante de Fórmulas Com a Benfica Estás de Parabéns Benfica 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 É a Ben Benfica Viva Benfica Viva Benfica Viva Benfica Benfica é o maior Viva Benfica Viva Benfica Viva Benfica Benfica é o campeão Sintoniza a vossa rádio procurida Atenção Benfica na área Benfica na luz O jogo é decisivo A bola de esforço aqui Passou a bola ligada Abri, ligada Posto, citar Trabalho Ponto, atras Passou a mané Fulano Mané Fulano Acabem, acabei Se apontou Eu me peca Benfica Passou a bola Giovani Dava, Giovani Cuidado, é perigoso O Giovani passa a bola O Benfica Tence a bola Cuidado, é bem poder Um finto, dois Passou a bola Massa Masa mais Dá-me a vira Por favor E sim jogar o montão Masa mais Campo, duro Plançou Acende A bola Porque veta Tulizão É bom 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 Eu não acredito Inacreditável Benfica é o campeão O que ele vai fazer E a gente Lisboa em festa Todo mundo em festa Alegria em Lisboa Alegria para todo mundo E fica o campeão Olé, 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 olá Olé, olé, olá Olé, 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 olá Olé, olé, olá Tchau, tchau. 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 Tchau.